Quem são vocês? Sou o Deo Potley. Eu sou o Jack Lawrence. Nós somos amigos da sua mãe. Cadê a Nick? Sacramento. Não se preocupe. Ah, esquece dela. O que fizeram com a minha roupa? Bom, é que você passou muito mal e eu... Não se assuste. Olha... Eu só quero a minha roupa e depois... Calma, Scott, por favor. Não podem me prender aqui, é ilegal. Ei, ei, calma, calma, ok? Temos que voltar por aí. O quê? O quê? Scott, sente-se. Por favor. Vamos. Mas... Temos uma surpresinha para você. Vamos. Sente aí. O que eu vou dizer agora pode parecer um pouco... Bizarro. Desculpe. Incomum. Inacreditável mesmo. É. Mas a verdade, pelo que nós sabemos... Um de nós... Qualquer um. Qualquer um de nós. É... Desculpe. Uhum. Scott. Um de nós... Pode ser... Seu pai. É. Eu sei. Parece loucura para nós também. 17 anos. Nós... Nós dois. Sua mãe. E... Existe uma dúvida agora sobre quem é... Seu pai. É verdade. É difícil. Espera aí. Espera aí. Ela reconheceu. Nós dois. E nós dois... Meu Deus. Olha o telefone. Quem são vocês? Eu sou o Dale Putley. Sou o Jack Lawrence. Somos... Amigos. Amigos. Da sua mãe. Cadê a Nick? Está em Sacramento. Eu não esquentaria. Esquece ela. O que vocês fizeram com as minhas roupas? Você estava muito enjoado. E aí... Não fique assustado. Olha só. Eu só quero as minhas roupas. Calma, Scott. Me manter aqui é ilegal. Tenha calma. Temos que contar para ele. Eu acho que sim. O quê? O quê? Scott, senta. Por favor. Vem, senta. Temos uma surpresa para você. Vem cá. Senta aí. Eu vou lhe contar. Pode soar um pouco... Bizarro. Desculpe. Incomum. Também. Inacreditável, na verdade. Essa é a verdade que nós... Nós sabemos. Um de nós... Um dos dois. Um de nós. Qualquer um. Desculpe. Scott. Um de nós... Pode ser... O seu pai. É. Pode parecer maluquice para nós também, mas... Acontece que há 17 anos, nós dois... É... Isso. É... É... Há uma discussão sobre quem é o... É o seu pai. É verdade. Besteira. Não, não, não. É verdade. Liga para ela e pergunta. Ela ligou para nós. Ela reconheceu a gente. É... 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 É...